Considerando que o reconhecimento da dignidade inerente a todos os membros da família humana e dos seus direitos iguais e inalienáveis, constitui o fundamento da liberdade, da justiça e da paz no mundo, assim começa o preâmbulo da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Promulgada pela Organização das Nações Unidas em 10 de dezembro de 1948, não tem obrigatoriedade legal, mas serve até hoje como referência para boa parte do mundo do que venham a ser os direitos individuais. O Diversidade de hoje comemora os 60 anos desse documento, criado logo após a barbárie da Segunda Guerra e que tenta, de alguma maneira, propor ao mundo a paz. Acompanhe no Diversidade de hoje. O CRP comemora os 60 anos da Carta, homenageando defensores dos direitos humanos. O psicólogo Renato Alves fala sobre a relação da psicologia com os direitos humanos. O Daí Furtado indica obras que vão além nesse assunto. E, orgulhosamente, Marilene Proença recebe Fábio Konder Comparato para uma conversa. Segundo o Guinness Book e o Livro dos Recordes, a Declaração Universal dos Direitos Humanos é o documento traduzido no maior número de idiomas. Eram 330 em um levantamento feito em 2004. Seu primeiro artigo é conhecido de cor por muita gente. Todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidade e em direitos. Dotados de razão e de consciência, devem agir uns para com os outros em espírito de fraternidade. E você? Responda rápido o que são os direitos humanos. O que são os direitos humanos? Teoricamente, são os direitos garantidos a todas as pessoas. Direitos humanos? Cara, essa pergunta é complicada. São os direitos que as pessoas deveriam ter nesse mundo, né? De viver, de comer, de respirar. São os direitos que dão dignidade ao ser humano. Na prática, é para quem tem dinheiro para usufruir deles e para pagar por eles. É uma coisa ampla. Eu entendo, mas eu não sei expressar em palavras. É o direito de cidadão. Os direitos que assistem as pessoas, a mim, você. Bom, o que me lembra, acho que é um bando de regrinhas para tentar coordenar o convívio social. Por um lado é bom, por um lado é ruim, cara. Porque, sei lá, o lado ruim é que tem muita gente ruim que é defendida pelos direitos humanos. Um trovador, né, no Nordeste, que ele dizia o seguinte, ele falou assim para mim, vai chegar o momento que não vai existir mais faculdade de direitos e os direitos vão ser feitos com as próprias mãos. Eu acho que está chegando nesse limite. Ah, eu acho que as pessoas estão muito individualistas. Elas pensam muito mais nelas do que nos outros. Elas não fazem o bem pelos outros. Elas fazem o bem por elas. Talvez, sim, algumas situações que eu acho que é um certo exagero. Hoje em dia é só para o preso. Acontece coisas, como aconteceu com o meu filho. Meu filho sofreu um assalto no litoral em 99. Ficou um ano hospitalizado, um ano em UTI. Gastei tudo o que tinha. E os direitos humanos nunca veio perguntar para mim, escuta o que seu filho precisa, mas para o ladrão. Quem comenta essa imagem que a população tem dos direitos humanos é o psicólogo Paulo Endo. Paulo é professor doutor da Universidade de São Paulo. Primeiro, eu achei interessante porque aquela expectativa que a gente tinha uns 10 anos atrás, né, a gente até, de algum modo, falou sobre isso, de que haveria a questão e a ideia de que os direitos humanos são direitos voltados para os bandidos, ela não aparece com tanta evidência, né. A ponto da gente, talvez, poder entender isso numa perspectiva promissora, de que esse era um discurso, eu não discuto, um discurso muito instrumentado pela direita que a população comprava. E tem uma coisa curiosa, talvez um pouco anedótica, né, que é essa ideia de fazer direito com as próprias mãos, né, que faz parte de todo um repertório, na verdade, onde não vige direito algum, né, e onde, de alguma maneira, nós seríamos conduzidos por uma espécie de pulsionalidade destrutiva, que uma vez ofendidos, nós imediatamente, não passaria por mediação do direito, mas nós imediatamente reagiríamos a isso. Mas é interessante, por outro lado, pensar, quase que anedoticamente, porque direitos humanos, no fundo, deveria ser fazer direito com as próprias mãos, no seguinte sentido, de que os instrumentos para você fazer direitos humanos, ou para praticar os direitos humanos, tinham que estar mais à mão de toda a população, num caráter mais ou menos instrumental. A universalidade dos direitos humanos, ela se deve a uma profunda implicação com a singularidade de cada um, no seguinte sentido, os direitos humanos são válidos para todos, porque cada um, em sua singularidade, são fundamentais na composição da humanidade. Então, esse paradoxo, e ao mesmo tempo que sustenta a universalidade, portanto, quando se fala em universalidade dos direitos humanos, se fala em alguma coisa que tende a uma certa abstração, mas do meu ponto de vista, os direitos humanos é uma coisa absolutamente corriqueira e concreta, que nasce, por exemplo, que é percebida nas experiências, vou dar um exemplo mais comum, mais corriqueiro e bastante refletido no contemporâneo, nasce, por exemplo, nas relações de amizade. Quer dizer, a percepção da singularidade do outro, nós temos ela, talvez, de modo privilegiado, numa relação com uma amizade. Temos também nas relações familiares. Mas entendendo que a relação de amizade é essa relação que se estabelece e se exerce no espaço, para o espaço público, talvez a amizade seja diferente das relações familiares, que buscam, ou que o espaço privado, a relação de amizade, ela busca o espaço público, e, de certa maneira, ela precisa do espaço público para a sua manifestação. E nas relações de amizade, acho que é possível todos nós termos essa experiência da importância do outro na sua máxima singularidade. E os direitos humanos, na verdade, eles pleiteiam isso, eles pleiteiam esse sentido de amizade. De maneira que, se alguém estiver sendo violado no Quênia, ou em Angola, ou na África do Sul, que eu imediatamente me sinta, de alguma maneira, tocado com isso, no sentido do estabelecimento de uma espécie de amizade entre eu e um outro que eu nunca vi. Mas que eu repertorio a partir da minha própria experiência. Qual experiência? A experiência dos meus amigos. Essa é uma experiência empírica, com os meus amigos, com as pessoas que eu conheço, e com as quais eu devoto uma relação de mútua singularidade. Se os direitos individuais dos adultos são constantemente usurpados, o que dizer dos direitos das crianças e dos adolescentes? Quem fala sobre isso é Ana Paula Patrício, psicóloga das Casas Taiguara, uma instituição sem fins lucrativos que trabalha com crianças em situação de rua. Conheça um pouco do trabalho e das ideias dessa profissional. Olá, eu sou Ana Paula, psicóloga técnica da Casas Taiguara. Nós estamos nesse momento na Casa de Cultura, onde nós cuidamos de crianças e adolescentes em situação de risco e vulnerabilidade, que são de 0 a 17 anos e 11 meses. Vamos entrar, que eu vou falar um pouquinho do nosso trabalho. Bom, a Casa de Cultura tem inglês, tem informática, que é a inclusão digital, nós temos percussão, hip-hop e temos também capoeira, que é uma atividade que eles gostam bastante. O meu trabalho aqui na Casa Taiguara é atender esses adolescentes, fazendo atendimento psicossocial, fazendo os encaminhamentos necessários, porque muitos têm questões psiquiátricas, muitas questões ligadas a drogas. Então, assim, o meu trabalho com eles é também no sentido de conscientização. Nós que lidamos com essa população em vulnerabilidade, em situação de rua, que é o nosso maior público, nós vemos o quanto a rede é falha nessa questão, o quanto existe muita questão do estigma, do preconceito. Eu costumo até dizer que se criou uma nova modalidade de exclusão, que são os adolescentes de creca ou as crianças de creca. Então, essa questão tem que ser muito discutida e eu acho que a gente tem que partir mais para a ação, porque fóruns de discussão, palestras, como eu havia dito anteriormente, isso já existe muito. Mas eu acho que a gente tem que efetivar todas essas políticas públicas, a gente tem que partir para uma questão de agir. O problema também é da nossa sociedade. Nós somos responsáveis por essas crianças e esses adolescentes. Nós tratamos eles muito mal. A gente ainda tem uma visão muito deturpada, muito estereotipada. E eu acho, assim, que a base de tudo é humanizar o nosso olhar a respeito dessas crianças e adolescentes que fazem parte da nossa sociedade. Na última sexta-feira de novembro, o Conselho Regional de Psicologia recebeu convidados mais do que especiais para comemorar os 60 anos da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Diversidade esteve presente. Confira. Na sede do CRP de São Paulo, a exposição de painéis com ações desenvolvidas pelo Conselho reforça o histórico de luta a favor dos direitos humanos. A presença de políticos, jornalistas e ativistas ilustrou a importância do tema nas diversas áreas da sociedade. O evento é importante porque a sociedade brasileira hoje está dividida em dois campos muito claros. que é, de um lado, quem defende a barbárie, que defende a corrupção, que defende os torturadores e os privilégios para os bandidos ricos. Do outro lado está a sociedade, que defende a humanidade. A gente dá muito valor a esse eixo de trabalho do Conselho, que é a articulação da psicologia com os direitos humanos. Tem um acúmulo aí de discussão que a gente considera das mais fundamentais para o Conselho, porque dá um norte, né, para o tipo de ação que a gente acha importante fazer, o tipo de compromisso da psicologia com a sociedade. Então o evento hoje é um marco muito legal para a gente. Não é de uma comemoração, porque muito daquilo que está na declaração e é compromisso do governo brasileiro, até hoje não foi executado, realizado para a maioria do povo. É importante para tentar unir as entidades e as categorias profissionais que querem uma reforma em profundidade nesse país. Marcar os 60 anos da declaração com homenagem, reconhecendo pessoas que militaram pelos direitos humanos, acho que reanima, né, reanima a gente para continuar com esse norte, com essa referência que é fundamental hoje na nossa realidade. Uma das partes mais importantes da noite foi a homenagem a Nadir Kifuri, ex-reitora da PUC São Paulo, e ao jurista Fábio Comparata. Aviso de Dona Nadir Kifuri, que a PUC está sendo invadida. É melhor ela vir para cá e você venha com ela, que eu fui com o meu irmão. Bom, eu cheguei lá, foi aquele espetáculo lamentável, não é? Porque em frente da PUC havia um terreno vazio, que servia de estacionamento. Quando eu olhei, estava aquela meninada toda, que eu queria tão bem, parada lá, morrendo de medo, porque eram os dentes do curso noturno que faziam muito sacrifício. Caras amigas, caros amigos, eu estou num ambiente familiar, posso dizer. Nadir Kifuri, que não pôde comparecer ao evento, foi representado por sua sobrinha neta, que leu um discurso escrito pela tia-avó, logo após a exibição de uma entrevista recente gravada em vídeo. A gente ficou muito feliz e muito honrado com essa homenagem, que de resto a gente considera que é bastante merecida, e enfim, bem bacana que o CRP faça essa homenagem hoje às duas pessoas que estão aqui. A professora Nadir Kifuri. Esses são os eventos que fazem com que a gente ainda perceba que esse país vai. E essa contribuição, nesse dia dos 60 anos, não pode ser uma contribuição que se limite a festejar os 60 anos da declaração dos direitos humanos, mas sim de fazer avançar, de discutir, de problematizar, de mostrar o que nós temos que caminhar. Mas nós estamos caminhando, e a gente sabe que o caminho a gente faz caminhando. A mesa de discussão também contou com a presença do ministro da Secretaria Especial dos Direitos Humanos, Paulo Vanucci. No Brasil, há uma caminhada nos últimos 20 anos adiante. O país vai divulgando, vai reconhecendo as convenções da ONU de defesa da criança, da mulher, de combate ao racismo, de combate à tortura, agora, direitos da pessoa com deficiência, mas ainda as violações são rotineiras. Então é muito importante constatar que nesse 10 de dezembro deste ano de 2008, centenas de reuniões como essa foram realizadas no Brasil inteiro, e delas há uma categoria profissional, como os psicólogos, tão importantes no atendimento de vítimas, no acompanhamento da criança em qualquer situação, atendimento de pessoas com deficiência, presente em trabalhos do sistema prisional. Os psicólogos, eles saem daqui mais motivados a levar adiante a sua proposta, que é a transformação da nossa cidade, do nosso estado, do nosso país, num ambiente cada vez mais justo, equilibrado, sem violência. Para nós é uma grande satisfação estar aqui, na verdade, organizando, muitas das coisas que os conselhos, nacionalmente, o sistema de conselhos, tem feito em relação aos direitos humanos. Então várias campanhas já foram feitas, no âmbito da educação inclusiva, no âmbito dos direitos, daqueles que vivem o sofrimento mental, enfim, da diversidade. Eu acho que o Conselho de Psicologia tem procurado construir uma série de ações no campo dos direitos humanos. Há um avanço, há uma vontade política, por assim dizer, no sentido de atender a uma renovação e a sustentar uma diferença em relação a momentos anteriores do Brasil. Por exemplo, na época da ditadura, qualquer tipo de respeito não havia. Então há um avanço nesse sentido substantivo. Um ato como esse representa isso. O respeito incondicional aos direitos humanos deve nortear a psicologia, seja como ciência, seja como profissão. Essa é a opinião do psicólogo Renato Alves. Renato é pesquisador do Núcleo de Estudos da Violência da Universidade de São Paulo. Alguns de seus artigos podem ser lidos no site da instituição, www.nevusp.org. A atenção aos direitos humanos no Brasil é um grande desafio. Um grande desafio porque o Brasil é um país de diversidades. Diversidades étnicas, diversidades culturais, diversidades de gênero, diversidades de gostos. E os direitos humanos trabalham para afirmar essas diversidades. Ao mesmo tempo que ele trabalha para afirmar essas diversidades, ele trabalha com essas diversidades dentro de um plano da igualdade. E os direitos humanos nessa chave, ele é também aquilo que promove a diversidade juntamente com a igualdade. O profissional da psicologia, ele trabalha com a diversidade. E nesse sentido, a psicologia, a ciência, a psicologia, pode contribuir muito ao promover essa diversidade. E promover a diversidade implica a gente também repensar as nossas teorias e repensar as nossas práticas. Repensar as teorias e práticas dentro de um contexto hoje em que se tenta massificar todos. E a psicologia tenta sempre encontrar essa particularidade, essas diversidades. E aí a prática do profissional de psicologia, ela é fundamental para chamar a essa diversidade dentro dessa igualdade. Uma segunda coisa que eu acho que é fundamental quando se pensa nos direitos humanos no Brasil, é pensar a questão da desigualdade. Nós não confundimos muitas vezes diversidade e diferença com desigualdade. Diferença não é desigualdade. E a psicologia, dependendo da maneira como ela é feita, dependendo da atuação como ela é feita, dependendo de como se encarram essas teorias, ela pode servir para promover a diversidade ou para promover a desigualdade. Eu entendo que os direitos humanos, nesse sentido, ele tem uma normativa crítica, que ele vai trazer sempre uma visão crítica à atuação do psicólogo. A atuação desde como essa teoria vai sendo pensada e vai sendo construída ao longo do tempo, como também a atuação do psicólogo. Uma atuação que tem que ser crítica dentro desse contexto no qual ele se insere. E aqui, particularmente, eu acho que o Conselho de Psicologia tem trazido grandes avanços nessa luta, tanto da diversidade como também contra a desigualdade. Na diversidade, por um exemplo, nas questões como se encara a loucura, como estão sendo as instituições que trabalham com a loucura. E aí, por um exemplo, a luta antimanicomial que o Conselho de Psicologia tem engajado, as lutas para a promoção das diversidades que nós temos também engajados. E nessa dimensão, o que também tem por fundo? Ele também tem por fundo uma luta contra essa desigualdade. Pensar um mundo menos desigual é uma luta que faz parte de todos nós. E aí a psicologia, enquanto ciência e profissão, tem muito a contribuir. Tem muito a contribuir, porque ao promover a diversidade, vai se tentar promover essa diversidade promovendo uma certa igualdade. Olá amigos, o Paulo Endo, que falou há pouco, deu uma dica preciosa sobre essa questão de direitos humanos. O tema dos direitos humanos é evidentemente muito importante e toca em questões que são questões de grande porte. Mas ele começa ali nas relações, que são as relações mais próximas. A relação de amizade, essa também toca a questão dos direitos humanos. Isso nos remete para uma obra de um escritor, que é um escritor lá do século XVI, chama Etienne de Laboessi. O livro está traduzido para o português, é acessível, e ele se chama Discurso da Servidão Voluntária, com uma introdução da Marilena Chaui, que é brilhante. Bem interessante para discutir por que a gente se dispõe a servir, e o que significa a gente ser igual ao outro. O Laboessi tem uma relação de amizade por um outro filósofo muito importante da época, Montaigne, também do século XVI. O Laboessi era um pouquinho mais velho que o Montaigne, e tinha muita influência sobre ele. que leva o Montaigne a escrever um tratado sobre amizade. E esse é outro que valeria a pena conferir, está publicado nos Pensadores, também é bem acessível, a gente encontra em qualquer biblioteca. É bem interessante a gente pensar na relação do vínculo. E pensando na relação do vínculo, isso nos leva a uma obra do Freud, Sigmund Freud, que se chama Mal-estar na Civilização. Nesse ele vai discutir que a civilização, ela sobrevive, e ela depende da relação de vínculo que construímos com os outros. Nessa sequência de obras tem um ponto importante para discutir direitos humanos. Mudando um pouco de assunto, você pode consultar alguns sites para saber informações sobre aonde encontrar bibliografia, onde encontrar referências sobre o assunto direitos humanos. O DHNet é um site importante, um site do Conselho Federal de Psicologia, paul.org.br, é outro site que é bom consultar. A Biblioteca Virtual de Direitos Humanos da USP, é fantástica. E o Movimento Nacional de Direitos Humanos. As entidades de direitos humanos têm um site cujo acesso é muito fácil, direitos.org.br. É isso. Quando se fala em defensores dos direitos humanos, um dos primeiros nomes que nos vem à mente é o de Fábio Konder Comparato. E é ele quem conversa hoje com a psicóloga Marilene Proença. Konder Comparato é professor titular da Faculdade de Direito da USP. Foi protagonista de momentos importantes da história do país, como no processo de impeachment do ex-presidente Fernando Collor, onde foi um dos advogados de acusação. Foi autor de Ação contra a Privatização da Companhia Vale do Rio Doce, movida por um grupo de advogados paulistas. É, antes de tudo, um brasileiro preocupado em construir um novo Brasil, onde os direitos individuais sejam um conceito cultural e não apenas uma figura jurídica. Fábio, hoje se fala muito que quem defende os direitos humanos está defendendo o bandido na nossa sociedade. Então, como você vê isso? O que você entende na sua história, na sua trajetória, dessa mudança que há da própria concepção dentro da sociedade, do lugar dos direitos humanos? Bom, eu acho que essa concepção já data de alguns anos, de alguns radialistas que procuravam conseguir público com esse tipo de propaganda. Hoje eu percebo que há uma mudança de mentalidade e há uma elevação do nível ético na sociedade brasileira. Mas o fato é que todo o nosso passado foi muito contrário ao respeito da dignidade da pessoa humana. E esses séculos da nossa deformação, já não digo da nossa formação, pesam muito. Justamente o que o fundamental é conhecer a nossa história e verificar alguns traços que permanecem ainda hoje construindo a nossa mentalidade. O tratamento que nós demos aos índios e aos negros foi incontestavelmente bárbaro até para os padrões da época. E, no entanto, em nenhuma escola pública ou privada se conta essa história. Ou seja, nós nos habituamos a pisar sobre os outros, a estraçalhá-los muitas vezes, porque era assim que eles tratavam os índios. E isto, de certa maneira, ficou no nosso subconsciente coletivo, mas como algo sem importância. É por isso que, de tempos em tempos, voltam períodos de verdadeiro canibalismo, como aconteceu durante o regime militar. Mas nós viramos a página. Justamente o grande problema hoje, a grande tarefa nossa, é reabrir essas feridas. É mais ou menos como uma espécie de psicanálise coletiva. Isso são chagas que estão dentro da nossa mentalidade, classes dominantes, bem entendido. E nós precisamos enxergá-las. Então, nós estamos hoje celebrando os 60 anos da Declaração Universal dos Direitos Humanos. E por que ainda é importante a gente celebrar essa declaração nos dias de hoje? Porque ela representou um avanço significativo no que diz respeito à consciência ética da humanidade. Na história humana, os grandes avanços éticos ocorrem logo depois de catástrofes, de crimes coletivos, de ações vis. É como se o ser humano olhasse para trás e tivesse um sobressalto. Eu fui capaz de fazer isso. Os gregos diziam que é pelo sofrimento que a gente aprende. Quem não é capaz de aprender com o sofrimento, não será nunca sábio. E nesse caso ficou evidente que a revelação, ainda parcial, na época, em 1948, das crueldades ocorridas entre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial e a Segunda Guerra Mundial, chocaram a consciência ética da humanidade. Quando nós começamos a escola de governo em São Paulo, nós tínhamos uma ideia acadêmica. Era preciso mostrar todas as técnicas da política, todos os elementos da economia, das relações internacionais, uma espécie de curso acadêmico. Hoje, nós estamos convencidos de que essa escola de governo, o programa da escola de governo, tem que ser fundado na ética política, ou seja, no respeito ao outro. E naquele sentimento que é contrário a toda a nossa história. Nós todos somos absolutamente iguais em dignidade. Não é porque o fulano é preto, é bulambento, vive ali na praça, perto da minha casa, escrevendo poemas ou não, que ele é inferior a mim, de jeito nenhum. Mas isto é um trabalho de gerações. Nós precisamos começar. O que nós podemos fazer, digamos, as entidades como a Órden dos Advogados do Brasil, a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, a Associação Brasileira de Imprensa, a Associação dos Magistrados Brasileiros, o que nós podemos e devemos fazer é criar uma espécie de federação dessas entidades com um objetivo muito claro. Nós temos que civilizar este país. ou seja, nós temos que educar os brasileiros para que eles possam viver razoavelmente felizes e com conhecimento do seu passado e preparação para o futuro. Diversidade fica por aqui. Até a próxima! Tchau! 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 Tchau!